Oi, eu sou o Sweet Kenny, bem-vindo ao seu ASMR de entrevista de demissão do seu emprego. Geralmente eu começo essa entrevista dizendo que você tá sendo demitido por questão de cortes e que não tem nada de errado com o seu trabalho. Não é o seu caso, você tá sendo mandado embora por total incompetência. Só é superada pela sua gritante falta de talento. Eu sou obrigado a dizer que a gente até tentaria manter o seu cargo apesar do seu desempenho pífio se não fosse a sua personalidade insuportável. Vamos ouvir o barulhinho desse relatório que mostra o quanto você foi um péssimo funcionário e todas as reclamações que seus colegas de trabalho têm feito sobre você. E essa ainda nem é a pior parte. A pior parte vai ser você chegar na sua casa e olhar nos olhos da sua esposa dizendo que você fracassou de novo. Afinal, além de ser um péssimo marido, agora você também é um péssimo provedor. Filhinho, nós não vamos mais pra Disney. Papai foi mandado embora. Papai te decepcionou. O mais frustrante é que eu tenho certeza, querido, você não vai arranjar outra vaga logo. A gente fez o favor de não escrever uma carta de recomendação por pena de você. Senão a gente seria obrigado a descrever o quanto você é uma pessoa Agora vamos ouvir o barulhinho do seu contrato de trabalho. Ninguém aqui vai sentir sua falta e nós não temos nenhuma confiança de que você vai conseguir alguma coisa melhor. Foi realmente muito difícil trabalhar com você e ser obrigado a olhar na sua cara todas as manhãs. O pessoal do escritório está planejando uma festa que será dada a partir do momento que você deixar as premissas da empresa. Eu mesma trouxe o bolo. A gente deseja muito boa sorte na sua próxima jornada. Mesmo sabendo que desejar sorte não vai adiantar nada pra uma pessoa tão miserável quanto você. A gente espera que você aguente bem essa fase difícil da sua vida. Muitas piores virão. Esse foi o SME da Sweet Kenny sobre a sua entrevista de missional. Eu só queria completar dizendo que foi justa a causa então você perdeu todos os seus benefícios. espere um processo da empresa. Beijo e boa noite. Se é que você vai conseguir dormir com tantas dívidas que você não terá condição de pagar. E assim você vai conseguir dormir com Mambo El Aurélio.